Fala entendedor, beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre questão de prioridades. É porque eu estive meio sumido nesses dias aí, se você percebeu, se você é acompanhante do meu canal, eu estive um pouco sumido do meu canal, porque eu estava dando atenção a outros projetos. Então aí eu vim falar pra vocês também, vim fazer esse vídeo na verdade, pra poder falar um pouco mais sobre prioridades no seu negócio online. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, pra que você possa receber os conteúdos como este, e assim você vai ficar por dentro, sobre marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados. Então já se inscreva agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ou aqui do lado, e também lembrando, tica o sininho cinza. Você já ouviu a expressão, tempo é dinheiro? Eu já ouvi muito isso, e de certa forma faz um pouco sentido, mas não tanto assim. Você pode pensar o seguinte, quanto vale o seu tempo? Será que realmente o seu tempo vale dinheiro? O dinheiro que realmente você acha que vale? Eu vou falar pra você aqui nesse vídeo, sobre essa questão de como você pode estar analisando o seu tempo mesmo, e dando prioridade a outras coisas. A primeira dica é que você tenha uma mentalidade rica. A maioria das pessoas ricas, elas têm essa mentalidade de priorizar tarefas. E se você não tem como fazer essa tarefa, e seja uma tarefa mais prática, mais colocar a mão na massa mesmo, e que você pode transferir pra terceiros, faça isso, porque assim você vai economizar o seu tempo, e assim você vai conseguir dar prioridade a outras coisas que são mais importantes pro seu negócio. A segunda dica é que você saiba ignorar algumas coisas. Sim, você vai ter que ignorar algumas coisas, e saber quais coisas você tem que ignorar. Muitas vezes a gente fica pensando em dar atenção nas prioridades, só que esquecemos do que também não temos que dar atenção, o que realmente temos que negar totalmente, literalmente. Então, se você vai ter que pensar também, quais as coisas que você vai ter que negar, ou até mesmo terceirizar pra algumas pessoas, e assim você falar assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso não está dentro do foco do meu negócio. Muitas coisas eu acabei, digamos, negando, por exemplo, teve algumas consultorias, algumas construções de site que pessoas vieram me procurar, e falaram assim, ah Diogo, você sabe montar um blog, alguma coisa do tipo? Eu sei montar um blog, eu sei montar um site normal, só que essas coisas vão ocupar muito meu tempo. Então, eu neguei esse tipo de lucro, porque realmente eu ia receber um lucro, para dar atenção a algumas outras coisas, que é prioridade no meu negócio. Com isso, eu consegui dar mais foco no meu negócio, e colocando na balança, muitas das vezes, esse trabalho simples aí, de fazer site, fazer um blog, essas coisas que são fáceis realmente, e que provavelmente eu ia ganhar uma boa grana, só que eu abri mão desses trabalhos, que iam tomar muito meu tempo, para dar prioridades a algumas outras coisas do meu negócio, que eu acho que seria mais importante, e futuramente melhor para o futuro do meu negócio. Você já percebeu que eu estou falando mais sobre gerenciamento de prioridades, do que de tempo? As pessoas ricas, elas gerenciam mais as suas prioridades, elas não se preocupam muito com o seu tempo, porque até mesmo, para elas, elas não precisam ter tempo para ganhar dinheiro, mas elas precisam de prioridades, do que ela vai dar atenção para o seu negócio. Você pode perceber que as pessoas que têm mais dinheiro, elas pegam as coisas que são mais de tarefa mesmo, e acabam outorgando e passando para outras pessoas, terceirizando os seus serviços, para outras empresas terceirizadas, ou até mesmo para outras pessoas que possam cuidar, por exemplo, digamos, gerente, diretores, elas passam para pessoas que podem cuidar isso para ela, e outras coisas que ela tem prioridade de dar atenção para o seu negócio, esta ela vai dar atenção. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo que eu quis criar para vocês, para falar um pouco mais da minha ausência também aqui do canal, e por que eu estava ausente, é porque eu estava dando prioridade a algumas coisas, para o meu negócio também. Eu tenho aqui o canal, que eu dou muita atenção para a minha audiência, para você que está me assistindo, só que também eu tenho outras coisas para dar prioridade. Então, eu comecei a dar um pouco mais prioridade para essa parte, porque eu sei que futuramente vai trazer um retorno financeiro, e assim, novamente, eu volto a fazer vídeos aqui no canal, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, se você já gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo também, para você estar ajudando a nossa comunidade, porque se você curtir o vídeo, o YouTube vai entender que você gostou desse tipo de conteúdo, e a cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal, ele vai mostrar no seu feed de vídeos, e assim você não vai perder nenhum tipo de conteúdo do meu canal. Bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.